Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Então não tinha só o vínculo por parte de pai, paterno, tinha o vínculo materno também, porque as mulheres eram primas. Então a gente sempre foi muito ligado. E o Marcelo fazia parte dessa facção através depois do Rickson e depois casando comigo. Aí afunilou muito mais as relações. Eu tive um casamento antes de eu casar com o Marcelo. Foi muito engraçado, porque eu já tinha namorado ele, mas na adolescência. E aí não deu certo, o Marcelo sempre foi muito mulherengo. E aí eu fui entregar o convite do meu casamento para a mãe dele, para a família dele. Só que na minha cabeça eu ia passar na porta do prédio dele e deixar o convite e ir embora. Cara, quando eu cheguei para entregar o convite de casamento, eu dei de cara com o Marcelo na portaria. Minha perna tremia que nem vara verde. Eu falei assim, cara, vou casar com um cara apaixonado ainda pelo outro, meu Deus. Mas já estava numa situação que não dava para desfazer o casamento. Enfim, já estava... não ia mais funcionar desse jeito. E eu me casei, mas eu sempre tive assim. Sempre fui muito apaixonada pelo Marcelo. E depois eu me separei. O Marcelo viajou, foi para a Havaí, foi para a Austrália. Já saiu pelo mundo, depois que eu casei. E quando ele soube que eu separei, ele estava na Havaí. Contaram lá para ele que eu tinha separado e tal. E ele, coincidentemente, voltou para o Brasil. E eu estava indo no show do Hollywood Rock. E esbarrei com o Marcelo, encontrei com o Marcelo no meio da multidão. Aí eu falei assim, não, isso deve ser um sinal, né? Porque no meio de uma multidão de 500, trocentas mil pessoas, você esbarra ali, aí a gente ficou junto. E aí, dali, foi direto assim, a gente acabou casando. Não, cara, o Marcelo, ele era a mesma pessoa. O Marcelo não tinha, ele não mudava o jeito dele ser em casa ou fora de casa. Ele era um cara extremamente carismático, um cara extremamente gente boa. Ele era muito intenso, ele era muito carinhoso, muito generoso. Eu admirava muito o Marcelo, sabe? O jeito dele ser, a forma dele ser, dele agir. Tudo bem que ele também era muito mulherengo, sabe? Mas aí, tudo bem, a gente bota... Tem que dividir o chocolate, né? Pois é, sabe? Era fazer parte do show, entendeu? Mas como eu conheci o Marcelo desde 10 anos de idade, eu já sabia disso. O fato dele ser mulherengo era uma coisa assim, que a gente já conversou antes da gente casar. Se ele ia tentar melhorar, amenizar essa situação, mas ele tinha isso aí, era uma coisa que era mais forte que ele. Então, não dava pra... E eu entendi esse lado dele. Eu também venho de uma família machista, tal, onde o meu tio, meus irmãos, a maioria deles tinham mais de uma mulher. Então, assim, era uma coisa que eu não via isso com muito... Não era muito... Não me amedrontava o fato do homem ser mulherengo. Naquela época, né? Hoje em dia eu fiquei mais feministazinho. Mas tudo bem. Deixa eu passar para a minha mulher, por favor. Eu estava esperando o Kewa falar. Foi. O Kewa nasceu e o... E assim que o Kewa nasceu, o Marcelo... Antes do Kewa nascer, o Marcelo já tinha ido para São Paulo. E eu fiquei no Rio porque eu ia ter o Kewa. E ele vinha de 15 em 15 dias, vinha final de semana, tal. E quando eu fui para São Paulo, o Kewa já tinha três meses de idade. Aí eu fui. A primeira vez que eu fui para São Paulo, eu fiquei lá na casa desse apartamento do Flávio também. Ah, tá. Então você chegou a vir para o apartamento ali no... Eu cheguei, eu fui lá, fiquei lá. E também saí para procurar a casa, tal. E ficamos procurando casa. E aí achamos aquela casinha lá. E aí ali permanecemos. O Kewa, me diz uma coisa. A gente estava falando disso ontem. Por que o Marcelo escolheu aquela casa? Porque era perto de onde o Flávio morava? Não. O Flávio foi morar ali depois que a gente estava morando ali. Foi coincidência. Ele escolheu aquela casa ali porque era uma casinha legal. Era uma casinha que estava bem novinha, estado muito bom dela. E estava num preço do aluguel. Estava bem acessível. A gente estava podendo pagar. É porque a gente estava falando disso ontem. que se fosse hoje ele não ia conseguir de jeito nenhum dirigir dali para o Itaim para dar aula. O trânsito hoje é impossível. Pois é, mas naquela época já era impossível. Já tinha trânsito. Já levava um tempo. Acho que levava uns 45 minutos até. Se bem que ele dirigia... Ele era foito. É. 45 minutos para a gente. É. Ele cortava caminho. Ele conhecia bem os caminhos alternativos. Eu tinha dias que era engraçado. Viu? Eu chegava e jogava pedrinha, né? Aí eu falava, Marcelo, tem que dar aula para o fulano. Geralmente era o Marcelo Calegari. Aí ele abria... Ensina isso, Marcelo. Hoje é dia de pagamento. Espera aí que eu já estou descendo. Aí eu descia. Aí eu levava ele para a academia. O Marcelo entrava, velho. Ele abraçava o cara e falava... Meu irmão, por que tu nunca vem na aula? Caceta! Estou morrendo de saudade de ti! E o cara ficava amarradão, cara. Não tinha como odiar. Entendeu? Aí o cara ia, apagava. O Marcelo dava aula. O jeito do Marcelo era único. Ele era muito carismático. E quando ele interagia com alguém, ele cativava. Ele tinha esse dom, sabe? Ele tinha um... Era um lance assim que era dele. É uma característica muito forte dele. E ele era assim com todo mundo. Ele era assim comigo. Ele era assim com os filhos. Ele era assim com todos os amigos. Quando eu cheguei em São Paulo, Marcelo, na realidade, ele fez uma família do jiu-jitsu em São Paulo. Eu tinha e tenho em vocês como se vocês fossem meus parentes. Eu não tenho assim... Ah, foi amigo do Marcelo? Foi aluno do Marcelo? Não. Ficou tipo parente. Que nem é o Silvio. Que nem são... Que nem é muitos irmãos meus. Enfim. Criou um vínculo muito forte. E isso era uma característica da personalidade dele que ele tinha muito isso. Isso era muito forte nele. E era muito legal. Acho que é por isso que ele é tão querido. E hoje a gente está fazendo aí uma... Vamos fazer, né, Daniel? Um documentário sobre ele. Eu acho que esse respeito e esse carinho que nós temos por ele estende a você também por ser a esposa dele. Por você sempre nos receber na sua casa de portas abertas. Sua porta estava sempre aberta para todo mundo. Eu chegava lá qualquer hora que eu estava comendo banana com requeijão. Eu falava, Nossa! E o nego reclama de eu comer bambu, velho. Eu como broto de bambu. O nego está comendo de mim. Esse moleque está comendo banana com requeijão. Não vai dar certo. Banana, requeijão e melancia. Dieta greve. Nossa! O Kieran... Eles foram criados assim, né? A alimentação do Kieran e do Kieran foi a base disso, né? Você sempre levou isso assim. Pelo menos quando eu ia na sua casa eu via isso, né? Cara, eu lembro às vezes o Kieran não queria tomar o suco da melancia. Ele derrubava o suco, cara. Ele manha e o copo caiu. Você sabe o que eu lembro? Teve uma vez que... Eu não me lembro quem até falou que tinha que mudar a alimentação do Kieran. A mão dele. A mão e os pés estavam tão laranjas que não sei quem ficou preocupado. Falou que ele estava comendo muito mamão. A palma da mão e a sola do pé do Kieran era laranja. É, porque ele comia mamão quase todo dia. E cenoura também. Comia cenoura, fazia... A gente sempre foi bem na Toreba. Mas a gente comia junk também. Eu lembro que o Marcelo comprava chocolate para caramba. Era amarradão no chocolate. A casa era do lado da fábrica da garota. É. Bem ali pertinho. O cheiro de chocolate. Eu sentia aquele cheiro de chocolate o dia inteiro. Engraçado, né? Eu falei, teu pai treinou e era colado com o melhor da época, né? Talvez em todos os tempos com o Rickson. E você se mudou agora há alguns anos, né? Para Londres. Está lá com o Roger. Está seguindo um caminho, vamos dizer assim, muito semelhante com teu pai, né? É, beijo. Na real, eu pensei bastante nisso também quando eu fui lá para o Roger. para falar bem... Na real, eu ia lá para o Renzo. Ia ficar lá com o Daniel, com a galera toda lá. Mas aí, por questão do visto, cara, isso é mais fácil para ir lá para o Roger mesmo. Deu tudo certo, cara. Porra, maneiro para caramba ficar lá para o Roger. Bicho, a maior herança que eu tenho são os amigos que meu pai deixou, né? Não tem preço isso, né? Indiretamente, os seus irmãos mais velhos ou os seus pais também? Alguns têm idade para ser seu pai. E assim a gente se sente, entendeu? Acho que todo mundo tem essa responsabilidade com você. De querer o seu bem, de querer botar você para frente, de ver você seguir o caminho do seu pai, né? Porque você, cara, eu falei para todo mundo ontem aí, ou anteontem, na entrevista, os dias que nós passamos juntos aqui, velho, às vezes eu me arrepiava, eu falava, cara, é o Marcelo que está aqui, é igualzinho, é impressionante. Então, é isso que a gente quer, né? A gente quer você ver, quer ver você... Agora é o cabelo ator, né? Conta um pouquinho para a gente. Chegou agora, pô. Como você se sente? Entendeu? Como você carrega isso dentro de você, né? Porque seu pai teve a história dele e Kion está pegando essa história e vai levar para frente. Como você se sente? Cara, eu acho que cada um, pô, só tem coisa, coisa boa, cara, que vem do meu pai. Eu não sinto pressão nenhuma de ser filho dele. Sentiu quando eu era mais moleque. Hoje em dia, eu não sinto mais... Cada um tem sua história, né, cara? Então, pô, todas as lembranças, coisas maravilhosas que tem dele. Pô, todos os amigos dele, tudo, só tem coisa positiva, cara. não tem nada que me faça, pô, ficar um pouquinho... Como é que fala? Não tem muita pressão, não, cara, de ser filho dele. Então, só coisa boa mesmo, cara. Eu pego todas as coisas boas que tem, que, pô, tem disso. Pô, óbvio que pode ficar triste, pode não ter convivido tanto com ele, dizer ele ser esse cara excepcional e não ter passado tanto tempo com ele, mas ele deixou bastante coisa escrita. Ele escrevia bastante, né? Então, tem carta, pô, pra uma galera. Tinha uma carta dele pro Fábio Gorgel, que eles brigaram por maneira pra caramba. Eu entreguei essa carta pro Fábio. Pô, tem pra vocês todos aí que tem coisa escrita dele lá. Pô, mãe, então, eu, por um lado, eu conheci bastante meu pai, mesmo sem ter convivido, sabia, pô, mais tarde, forma como ele pensava. Pô, coisa boa pra caralho. É, interessante é isso. Acho que as coisas que as pessoas não sabem, o Marcelo escrevia muito. Tinha esse lado poeta do Marcelo. E é verdade, cada um tem a sua carta, cada um tem a sua dedicatória, cada um recebeu num momento da vida aí uma carta do Marcelo. Acho que quase todos. aí o Marcelo escrevia música, o Marcelo escrevia poema, esse era um lado dele que poucos conheciam. Era um cara espiritualizado, né? Muito. Muito. Desse lado aí do Marcelo, porque a gente tem ele, assim, eu não convivi com ele, mas a gente tem ele com uma pessoa realmente, não poderia ter ficado muito intensa, uma pessoa bem ligada, tal, mas tem esse lado aí que o Fernando falou de escrever, né? Isso aí é uma coisa interessante, né? Qual que era o teor aí dessas cartas? Era o mesmo do dia a dia? Porra, você é burro pra caramba, porra, não sei, né? Assim, qual que, como que era essa parte literária aí do Marcelo? Queria que a Tila falasse. O Marcelo, ele colocava muito o sentimento dele na carta, ele, nas cartas, nas escritas dele, ele tinha, ele conseguia ir bem profundo e falar exatamente o que ele sentia em relação às pessoas. Então, quando ele escrevia, ele escrevia como se estivesse falando com você. Então, ele colocava todos, assim, aquilo que talvez fosse um pouco, ele não tinha dificuldade nenhuma em verbalizar as coisas, ele tinha uma, a expressão verbal dele era muito fluente, muito boa, mas escrevendo, às vezes, ele conseguia ir mais profundo, assim, no que ele sentia e ficava muito legal porque ele era muito amoroso, sabe? E ele explicitava essa sensibilidade dele através da escrita e isso era muito, era emocionante, assim, quando a gente pegava uma carta dele, quando eu pegava ou então os amigos dele pegavam e tal, era bem, ele tinha essa mesma intensidade na escrita. Teve uma carta que minha mãe pegou um dia lendo as coisas do meu pai e tal, como é que ele estava apaixonado, aí de repente apareceu esses olhos verdes. Eu, que filha da puta! a carta não era pra mim! Se ele já não tivesse morrido, eu matava ele! deixa eu defender meu mestre, a carta era pra mim, o olho verde é meu! Ô Tim, pula na frente aí, Tim! Ô Kila, isso aí tem um nome, é licença poética. Tem nome, né? Tá vendo? Tá vendo? Tem alguma carta específica que você lembra? Dele ou não? Cara, tem, tem, porra, tem, tem, tem bastante coisa, cara, tem, vários cadernos, completos dele, escrevendo, escrevendo coisas sobre a vida, do jeito que ele via a vida, do jeito que eu, os amigos dele, é bastante pros amigos dele, tem bastante coisa pra mim também, tem uma carta, porra, que é quando, quando, ele ficou sabendo que minha mãe estava grávida de mim, então, porra, tem várias coisas, bicho, bem emocionantes, de, cara, todas as coisas estão lá na fazenda, cara, eu até pensando em digitalizar essas coisas aí, botar pra, pra galera, mandar pra galera aí, pra, pra todo mundo, todo mundo, porra, que teve, ia gostar de, de ver isso aí, né? A reação de cada um, e como a Kila falou, que a, de considerar a galera como se fosse da família, e é muito legal de, desses dois dias que eu tô escutando as coisas, a unanimidade, né? Disso de algumas coisas dele, o próprio Fábio, se eu não me engano, na pergunta do, até com o Pereira, falando, né? Da facilidade, da criatividade dele, que é uma coisa que todo mundo falava disso dele, e uma coisa que eu queria dar até pra Kila também, o Kila, o Daniel, só no fundo, todo mundo sabe disso, porque a família, eu comentei isso quando eu dei meu depoimento, que a gente tem esse grupo que chama MJ, é a família MB, né? Que a gente tem, e pessoas que às vezes não se vê há 10 anos, e fala, e quando se cruza parece que foi ontem, então esse legado ele deixou, complementando aí, a Kila deu esse depoimento, que pra mim fechou, né? E foi o maior prazer, eu tive o prazer de cruzar o Kila há 3 anos atrás, fui jantar eu e ele, o Fábio Gurgel, eu não via ele desde, pô, ele devia ter, sei lá, 8 anos de idade, 7 anos, nem sei, não tenho noção, e isso é o mais legal, então essa questão de família, pra ele, ele era o poder dele, é uma coisa que ele conseguiu fazer, porque ele tinha isso, ele tinha carisma, onde ele chegava, ele dominava, só dava a ele, ele é um dos caras mais carismáticos, que eu tive o prazer de conhecer na vida, assim, de geral, de todas as amizades que eu tenho, ele é ímpar, assim, então, só pra deixar registrado aí a Kila, e também agradecer essa, falar que a Recife, que é a mesma da gente aqui. Mas uma coisa me chamou a atenção, primeiro, a Kila, tô conhecendo ela agora, mas ela me parece uma pessoa ultra calma, né, super, super assim, né, tranquila, tal, né, como é que era essa questão, né, com uma pessoa, com o Marcelo, eu fico curioso, cara. Ah, mas aí tem que ter o equilíbrio, né, que se colocasse duas pessoas intensas junto, o negócio explodia a casa. É o yin e o yang, né? Pois é. Eu sempre fui muito tranquila mesmo, assim, eu entendia bem o lado do Marcelo, assim, e admirava aquilo e e eu era muito gratificante pra mim também, ter todos vocês lá em casa, todos vocês juntos e ter essa família que a gente se tornou, que foi sendo construída. E foi muito, muito legal. Obrigada, Tim, pelo depoimento aí, seu, do Fernando, do Nando também. E a Recíproco é verdadeira. Hoje em dia também, a porta da minha casa tá sempre aberta. tudo bem que agora eu tô morando aqui na casa do Kewan, então tá sempre aberto aqui também. A tradição tem que ser a mesma, ela não pode ser mudada. Kewan, deixa a porta aberta. Nem troca a porta. Essa é a família Marcelo Bénica, a porta da minha casa tá sempre aberta. Quando vocês quiserem vir pra Londres, é aqui, o point é aqui. Ô, Kewan, antes de cair a tua conexão lá, eu tinha feito uma pergunta sobre de como é que você vai tocar esse legado, né? Com todo esse suporte maravilhoso que você tem aí nas costas. Como é que você tá planejando aí as tuas novas conquistas aí? Aí você caiu a conexão. Pô, do mesmo jeito que ele fez, né, bicho? Sorriso na cara e dando porrada no... Não tem muito, porra... Sei lá, porra, expectativas do futuro, porra, bem grande, né? Começando... Cara, eu tentei bastante, sempre esperei muito no meu pai, cara. Tipo... É... Porra, é foda, né? Vocês falam, porra, que eu apareço bastante, bastante com ele, em algumas coisas. Sei lá, bicho. Eu sempre li muita coisa dele, sempre foi, porra, me esperei na imagem que eu tenho dele, né? Então, porra, isso aí é... Ah, caralho. Cara, na realidade, a única coisa que eu tenho pra acrescentar é que eu tive vários maridos, eu fui casada várias vezes, eu tive cinco maridos, mas o Marcelo foi o grande amor da minha vida. Sem... Sem titubeio, assim. Sem... Não dá nem pra comparar. Sem...